Você vira a questão da saídinha, que eu vetei a saídinha das pessoas que estavam presas para as pessoas visitarem a família. Quase que por unanimidade o Congresso Nacional aprovou aquilo. E eu tomei a decisão que eu ia vetar por uma questão de princípio. Se a gente acredita que a família é a base da sociedade e é o primeiro pilar da democracia que a gente acredita, como é que eu, enquanto chefe de Estado, vou permitir que um cara que está preso por cometer um delito e quando ele comete um delito ele vai preso, não para piorar, para melhorar a perspectiva da prisão, é tentar recuperar o patrão dele de volta para a sociedade. Como é que eu posso deixar esse cidadão que não cometeu nenhum crime de hondo, que não fez estupro, como é que eles possam impedir esse companheiro de ver a família? Porque a família é um dos elos que vai recuperá-lo. É a família que vai tentar comover esse cara para ele parar, mas aí o pessoal derrubou o meu veto. Então, não tem saídinha. Tem porque a Constituição garante. Já existe uma garantia por lei. Aí entra um monte de discussão que não tem nada a ver. E eu tomei uma decisão de votar para a presidência para discutir somente o principal. E é por isso que vocês podem ter certeza. Não faltará dinheiro para a educação nesse país. Não faltará dinheiro porque a educação é o oxigênio que faltou na época da Covid para o povo brasileiro. A educação é a inteligência que não deixaram o povo brasileiro adquirir, sabe, no tempo da escravidão. Educação é, na verdade, o passaporte que a gente pode garantir para o futuro desse país. E como todos nós temos responsabilidade, eu quero deixar para os meus netos, quero deixar para as minhas bisnetas um mundo infinitamente melhor, mais humanista, mais saudável, mais democrático do que aquele que eu recebi dos meus pais. E eu acho que é isso que deve prevalecer na nossa cabeça. Que mundo que a gente quer? Que mundo que a gente quer? E é isso que me faz ficar orgulhoso de vir aqui participar de um lançamento de pedra fundamental de um centro de pesquisa extraordinário como esse. De um laboratório em que não tem similar no mundo.